Salve nerds galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com One Piece, sim cara, e Black Clover, claro, que é né, meu anime favorito, eu não vou deixar de falar agora, pô, One Piece no canal, finalmente trazendo com um pouquinho de delay em relação ao momento que sai, eu não sei se eu vou dar uma mexida ainda no resumão assim, o certo seria eu jogar o Black Clover pra amanhã, mas assim, seria o caso de eu jogar pra quinta-feira e eu faria com o Blade, porque o Blade sai na, acho que quarta de noite, ele mais ou menos, então acho que quinta-feira se daria pra fazer, eu ainda vou ver isso aí se é possível, mas no momento, One Piece e Black Clover juntos, e cara, é dragão, é lobo em pele de cordeiro, literalmente, entendeu? Meu, o bagulho tá doido aqui, vocês vão entender quando eu falar aqui, se inscreve no canal, compartilha pra ajudar quem quiser, quem puder dar uma moral no quadrinho, por apenas um real, bora pro vídeo. Vamos começar com One Piece, que cara, eu cheguei na hora certa, eu tinha que falar desse episódio aqui, porque começamos com a treta do Kaido e do Rufy, né, Kaido deu um sopro de dragão ali que jogou, acabou né, o forte do Oden lá, o castelo do Oden, acabou, não existe mais, não existe, E todo mundo que tava lá, a princípio, foi junto, a princípio, a gente sabe que não, né, pô, pelo amor de Deus, né, pela amor de Deus, mas a gente sabe que, né, pra todo mundo ali, foi. E o Luffy ficou uma rara, ele ficou pescotapa, tá ligado? Ele tá com sangue nos olhos, ele decidiu ir de frente, ele vai lá, é só acabar com ele, né, que a história acaba aqui. Então, partiu, bora, vamos lá, né, e o Trafo, o Mugi, o Araya, calma aí, o, calma aí, o malucão, meu cara, o Trafo é o Galão, cara, ele, ele, ele já é o pior aliado, tá ligado, tipo, teoricamente é o melhor porque ele é roubado, mas, tipo assim, cara, é muita confusão, tá ligado, ele sempre vai ficar agora pensando que ele vai se dar mal toda vez que o Luffy aparece com ele, cara, é impossível, você não tá seguro com esse cara do lado, é muito bizarro, né. Muito estranho esse relacionamento entre eles, mas é, pra gente, aqui, público, é engraçado pra caraca, né. E aí a gente vê que, pô, o Kaido, ele mandou aquele bapho, né, foi, tecnicamente falando, né, instigado aí pelo Basil Hawkins, né, ele foi instigado ali. A ideia do Basil Hawkins era que ele usasse o sopro do dragão, que aparentemente é movido a álcool, para liberar esse álcool do corpo do Kaido e ele ficar sóbrio. Só que a ideia saiu muito errado, cara, na moral, hum, esse Hawkins só faz besteira. Além do cara não deixar de ficar bêbado, ele, ele começou a atacar a própria cidade, cara. Ele começou a destruir ali a cidade com todos os minions dele, com os civis, com todo mundo. Cagou, tá ligado? Cagou pra caramba. Bom, o Luffy, cara, ele chega ali de um jeito muito bizarro, eles fizeram isso aqui muito diferente do mangá, cara. Ficou muito mais Dragon Ball, né. Inclusive tem uns raios saindo durante esse episódio, eu tenho uma teoria do que seja. Não foi só questão de melhor animação, claro que, né, tá, eles podem colocar uma coisa ali extra. Pode, eu é que agradeço pra caramba que eu tô vendo essa beleza, né. Mas assim, eu tô achando que esses raios é porque é o encontro de dois Yonkou's. O Luffy é um jovem Yonkou, né, não dá pra falar que não é a soltera do campeonato. Vai reclamar lá com os Gurusei lá se ele não é um Yonkou, né. E assim, o cara tá indo de frente pro Kaido, tá ligado? E toda vez que dois Yonkou's se encontram, o ambiente fica bem cataclísmico, a gente sabe disso. A gente já viu já uma simples conversa entre o Barba Branca e o Shanks, a gente já viu como é que fica ali, né. Pessoas desmaiam, o barco começa a criar rachaduras do nada, começa a ficar um bagulho meio apocalíptico, né. E aquilo é diferente, o Luffy, ele dá um pulo orbital, tá ligado? E desce mandando um elefantogun ali na cabeça do Kaido. Se não me engano, acho que ele usou o rifle, né. Acho que foi o rifle que ele usou. Ele deu uma mãozada na cabeça do Kaido, velho, na moral, sentou na cabeça, como diriam aí. E nocauteou o Kaido, cara. Ó, vai! Vai, o cara tá inspirado, né, desde o Wally Cake. Irmão, o cara lutou contra o Katakura, aquele lutou contra o Katakura e deve tancar esses caras aí pelo menos por um tempo, né. E é o que a gente vê aqui no decorrer do episódio. A gente vê que o Kaido depois levanta. Antes dele levantar, a gente vê que a Speed voou desse impacto aí do Luffy, né, na cabeça do Kaido. E a gente vê que, cara, por que ela tá ali, tá ligado? Ela tinha saído com o Otamar, né. O Luffy questiona ela ali, depois encontra ela toda machucada. E no caminho pra aquela região ali, o Kaido encontrou primeiro a Speed e a Otamar. E, segundo ela, o Otamar partiu dessa pra melhor, tá ligado? O que deixa o Luffy ainda mais bolado. E aí a gente tem um combate muito louco ali entre eles ali. Luffy tankando ali, aparentemente, um bafo de dragão. Saindo do meio da fumaça, metendo a porrada. Ele não consegue lutar sem ser na terceira marcha, porque, né, pra bater esse bicho gigante aí tem que ser nível 2 da guerra, né. E o cara, o Luffy tá dando uma de Kratos aqui, basicamente, né. Tá quase que sinistro aqui pra bater o cara. E tem uma cena ali que eu acho bem emblemática, que é quando o Luffy vai dar um elefanto-gun ali no Kaido. E o Kaido, ele bate com... Meio que ia fazer... Ele ia bater com o focinho, vai. Não tem como falar de outra forma. Ele ia bater com o focinho e dar uma focinhada no Luffy, né. Só que, visualmente, eu tive a impressão de que não pegou. Eu acho que o choque que a gente vê é de Haki. Não teve a porrada física, tá ligado? Eles foram separados pelo próprio Haki do Conquistador. Eu acho que é. Me pareceu. Inclusive, o Haki do Conquistador parece ser esses raios aí emanando do Luffy, né. Esses raios vermelhos aí. Enquanto o do Kaido seria um negócio meio azulado ali, que faz jus aí com ele, né. Eu acho que a ideia seria mais ou menos essa que eles estão tentando retratar ali. É uma guerra em que eles estão usando todo o armamento possível, né. E, cara, bem legal. E o Luffy, no final, ele consegue sobrepor o Kaido, cara. Ele consegue usar ali a metralhadora de elefante que... Nossa, acaba com o Kaido dragão. E no próximo episódio, fica ligado, porque a gente vai ter o Kaido humano e provavelmente sobre. Sobre, ou perto de estar sóbrio, que muda bastante quem o Luffy tá enfrentando. Tá? Vocês vão entender no próximo episódio. Falando agora sobre Black Clover. Agora sim, hein, cara. Agora, a porrada e reviravoltas aqui não param de acontecer. Tá firme e forte. Vamos começar aqui. Antes de eu falar da parte que tá acontecendo lá dentro do Castelo Sombrio, já vou adiantar uma parte aqui de fora. Que eu queria saber o que tava acontecendo com o Yuno, né. Que ele, pô, ele foi na frente dos touros negros e ele chegou depois. É bizarro isso aqui, né. O que ele tava fazendo nesse meio tempo? Ele tava pegando todos os magos ali que estavam espalhados pela cidade. E ele foi montando, né. Uma tropinha ali, juntando a galera, reunindo a galera. E quando os touros negros estão lutando contra os elfos ali, né. Que eram magos ali do... Como é que é? Do alvorecer dourado. Eles, por si só, já eram fortes. Agora, como elfos estão mais roubados, né. Vieram bem a calhar, tá ligado? Foi uma gente que veio pra ajudar o Yuno. Praticamente acabou sozinho. Foi legal de ver ele coordenando a galera. É uma atitude de rei mago. Então, ele tá bem mais perto aí nesse sentido. Vai de logística do que o Asta. Em seu rei mago, né. E ele abre de novo aquele portal pro castelo sombrio. E ele usa pedra. Ele usa aquela pedrinha dele, ativa sozinha, na real. E dispara. Interessante. Eles deram foco também naquele passarinho. Eu acho que esse passarinho tem alguma coisa. Eu acho que ele não consegue... Ele é algum ser consciente. Que ele não consegue falar. Então, ele meio que faz as coisas. Sem conseguir se expressar direito, entendeu? Ele tá disfarçado. Muito bem disfarçado, diga-se de passagem. E vai ele. E vai a Charmy. Essa é uma informação muito importante, hein. E a Charmy, claro, né. Gamada no Yuno. Ela se amarra pra caramba, né. Inclusive, ela alimenta ele. Recarrega as baterias do Yuno e da galera que chegou. O que é muito importante pra eles manterem ali a defesa. Enquanto devem ter mais elfos ainda avançando ali. Contra o que sobrou do castelo, né. Do Kira. Enfim. Dentro agora do Castelo das Sombras. O que a gente vê aqui são diversos combates interessantes. A gente vê aqui a Noelle enfrentando a Fanna. O clone dela, no caso. E, cara, a armadura de Valkyrie é muito boa. A armadura de Valkyrie... Ela tá usando, tipo, de maneira muito melhor do que ela usou lá fora. Até porque ela tá com mais poder aqui do que lá fora, né. Porque ela tava dentro daquela zona de mana, né. Do Atlas, né. Daquela mina lá que tem o poder da bússola e tal. E, pô, legal de ver aqui. Aqui a gente vê realmente como essa armadura é poderosa. E a Noelle fala. Ela ainda não domina todo o potencial disso aqui. Pô, e ela já tá, tipo, no nível de combate corpo a corpo. É, tipo, nível Asta. Vai? Talvez o único ponto fraco é que ainda seja a magia, né. Aquela armadura toda e tal. Mas ela tá bem bolada aqui. Bem bolada mesmo. E ela manda um ataque na Fanna que ela parte ao meio a Fanna. Ela tira metade do corpo da Fanna. Tá ligado? Só que a Fanna, ela consegue... Cara... Não tem como explicar isso de outra forma. Ela tem, basicamente, poderes regenerativos do céu. É basicamente isso. Ela combina a magia de cura dela. Que ela tinha uma magia de cura que o fogo dela restaurava, né. Conseguia curar as pessoas. Mas uma magia proibida. Ela tá usando aquela magia negra, né. Aquela magia dark lá. Que o List usou, né. Também pra trazer as pessoas de volta. Então ela combinando os dois, cara. Ela consegue, tipo... Ela foi partida no meio. Tá ligado? Ela voltou a vida. Não tem muito mais o que falar. É roubado pra caralho, né. Pô, pelo amor de Deus. E depois, mais pra frente, a gente vê que aparece o Jack. Também nesse combate aí, tá. E na sequência a gente vê aí a Mimosa e o Asta encontrando o David. Mas antes da gente ver o que aconteceu aqui. Eu tenho que falar da luta em si entre o Asta e o Ryu. Que, cara... Apesar do Ryu ser um mago. Não foi nada fácil pro Asta conseguir lutar contra aquelas inúmeras obras de arte que o cara tá fazendo. E ele só faz aberração bichada. O cara é, sei lá. O cara deve ter a mentalidade do HP Lovecraft. É a única explicação que eu tenho aqui. Porque o cara só cria criatura maluca. Tá ligado? E a Mimosa, mesmo com os poderes dela, também não conseguem fazer muita coisa. Até que chega a Charm. Olha só. Ela cai justamente nessa região. Tá ligado? E ela vê o que acontece ali com o... Sobre essa treta toda aí que tá rolando, né. Entre o Asta e a Mimosa contra o Ryu. E que, aliás, é o Lyra, né. O nome de elfo. E ela oferece comida pro Lyra enquanto ele tá tentando fazer ali umas pinturas. Ele quer fazer uma pintura bonita, mas não consegue. E, cara, essa cena aqui, o cara cometeu um sacrilégio. Não cometa isso em casa, tá? Por favor. Ele deu uma porrada. Ele não quer comida feita por humanos, né. Ele jogou pra fora. Jogou pra longe, assim. A comida que a Charm fez com tanto amor e carinho. Você acha que isso deu bom? Vê assim, você acha que isso deu bom? Claro que não, cara. Deu uma merda do cacete. A Charm incorporou de bicho ruim ali. Fez aquela ovelha gigante pra tentar lutar contra o Ryu. Só que o Ryu, ele já tinha feito uma criatura bichada ali que cuspe fogo. E praticamente... Vai, queimou. Praticamente a Charm, né. Só que não fez muita coisa nela. Apesar dela ter ficado bem zoada aí. Mas aí agora a gente... Agora que a gente vai ver... Quem realmente é a Charm. Ou pelo menos o início, né. Do que realmente é a Charm. Porque aqui a gente descobre que ela tem uma segunda magia. Na verdade ela tem... O livro dela é dividido em dois. Ela tem magia de algodão, cara. Das ovelhinhas. E ela tem a magia... Magia de comida. Lembrei. Magia de comida. Onde esse carneiro dela aí vira uma espécie de lobo. E é um lobo bichado, mano. Nossa, magia. Ela só usou uma magia ali com o lobo até então. Que era a magia de comida. Banquete do glutão. O cara literalmente sugou as obras de arte do Ryu. Aliás, do Lyra. Pra dentro de si. E essa magia tava abastecendo a Charm. Sacou? Além disso a gente também vê que... Ela é... Segundo esse Lyra aí, né. Já é bem velho. Ele conhece as raças que ela viu antigamente. Diz que ela é uma meia-anã. Ela é uma híbrida de um humano e um anão. Tá ligado? E aí eu fiquei pensando sobre aquela pesquisa dos Diamonds. Voltando aqui lá no caso da Fana e tal. Aquela treta toda que deu antigamente. Em Black Clover. A gente vê que os caras do reino de Diamonds. Eles estavam fazendo experimentos pra atingir isso, né. Pra fazer uma pessoa usar vários poderes diferentes, né. E parece que o plano deles era imitar os anões. Era revitalizar aí esse tipo de magia dos anões. Bem interessante. E aí ela fica ali lutando contra o Lyra sozinha. Enquanto o Asta e a Mimosa saem, né. Vão pra outra sala. E é nessa sala que eles encontram o David. Desacordado. Então alguma coisa já rolou. Entre o Jack, o Yami e o David. Porque lembrando que tava todo mundo ali na mesma sala. E algo aconteceu aí que o David foi abatido. Ninguém sabe quem pegou o cara, né. E eles estão um nível abaixo do piso. Donde tá a galera mais roubada ali, né. Que é o Patri, o Hyatt, essa galera aí. E tem um elfo ali com eles também. Que é um tal de Rony. Que é um cara bem estranho. Que fala devagar. Eu até pensei no Henry por um momento. Mas não parece ter muita a ver. E o Yuno chega ali, né. Prontifica chegar ali. E tentar apeitar os caras. Ele até bota uma pressão. O Yuno solo. Detalhe. O Yuno solo, tá. Até bota uma pressão ali no Patri e no Raya. Só que quando esse Rony aparece, cara. Ele chega de um jeito estranho. Ele tem uma magia bem esquisita ali. Que parece que o Yuno é puxado de volta pra perto dele. Muito esquisito. E aí ele pega o colar ali. O colar do Yuno, né. E o Raya, no início, à primeira vista, ele fica contente. Pô, cara. Você conseguiu. Beleza. Passa pra cá pra gente poder ativar aí a pedrinha no trono lá do castelo. E, cara. Depois de um silêncio dramático. O cara se revela uma espécie de traidor dos elfos. Tá ligado? Ou ele não é um elfo. Porque ele faz ali aquela boquinha que tá no final da abertura, né. Aquela boca demoníaca. Que eu achei que pudesse ser o Patri ou até o Lich. Mas, aparentemente, é um outro ser. Não é nem elfo. Deve ser um outro ser, tá ligado? Que faz um rombo no Raya e ele caiu felia no GGWP, né. E vamos ver o que acontece depois. Porque agora eu quero saber quem é esse cara, né. Enfim. Cara, se vocês viram até aqui. Comenta aí, cara. Sobre One Piece, Black Clover, um monte de animes. Sobre a vida, sei lá. Comenta aí. Os comentários são de vocês. Se inscrevam e compartilhem. E eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui.